Há muitos anos que reclama, junto com outros movimentos e associações, o encerramento da central nuclear de Almaraz. Não apenas pela contestação à produção de energia nuclear, mas também por esta central não apresentar condições de segurança. Por exemplo, entregamos 5 mil postais assinados pelas populações ao Governo português e ao Governo de Espanha e participamos em várias ações contra o funcionamento desta central. Perdemos as contas às perguntas que colocamos ao Governo sobre Almaraz desde 1993. O Conselho de Segurança Nuclear Espanhol emitiu recentemente um parecer favorável ao prolongamento da licença de exploração que terminava em junho de 2020, para prolongar até outubro de 2028. Ao que se conhece, a decisão do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol inclui 13 limites e condições ao funcionamento da central nuclear de Almaraz. O parecer foi remetido ao Ministério para a Transição Ecológica para a sua autorização definitiva. Trata-se da mais antiga central nuclear espanhola, com reatores de 1981 e 83, e de uma das mais antigas da Europa, com problemas de segurança daí recorrentes. Prolongar o seu período de vida útil constitui uma enorme irresponsabilidade e uma enorme ameaça para todos nós. A central é uma ameaça nuclear muito considerável também para Portugal, pois a radioatividade não conhece fronteiras. Um acidente nuclear em Almaraz teria efeitos catastróficos em Portugal, tendo em conta a proximidade à fronteira, que fica a escassos 100 quilómetros, mas também para as populações banhadas pelo Tejo pelo facto de utilizar as suas águas no sistema de refrigeração. Tal como os verdes alertaram em 2016, a criação do armazenamento temporário individualizado em Almaraz foi um pronúncio do prolongamento da central nuclear de Almaraz para além de junho de 2020. Ou seja, a central localizada em Almaraz já deveria ter encerrado em 2010. Constitui um risco elevado de acidente nuclear, com impactos também para o nosso país. E aquilo que temos aprendido é que os improváveis acontecem e que o ano menos espera, como é o caso da pandemia pela qual estamos a passar. E a decisão última é política, ou seja, do Governo de Espanha, pelo que temos de perceber, se neste processo de renovação de licença, o Governo português foi envolvido e que posição assumiu ou pretende assumir. Senhor Ministro, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática considera que se encontram asseguradas todas as condições de segurança para o nosso país? O Governo espanhol tem prestado informações regulares ao Governo português sobre as condições de funcionamento da central de Almaraz, sobretudo no que se refere aos incidentes que aí têm decorrido? O Governo português quer realmente promover o encerramento da central nuclear de Almaraz? Os violentos incêndios de 2017 e a atual situação pandémica vieram demonstrar que os improváveis podem ocorrer quando menos se espera. Em caso de acidente nuclear em Almaraz, Portugal está preparado para enfrentar uma catástrofe destas? Que tipo de medidas têm sido tomadas para minimizar os impactos, nomeadamente nos distritos Limítrofes, Castelo Branco e Porto Alegre, e em Ribaninhos do Tejo, Santarém, Sotúbal e Lisboa? Obrigada.